Música Lote 4 retirado, lote número 5, Fox Em leilão, tá aí o lote número 5, Fox 1.0123G 17.400 Parte elétrica tá danificada, peço atenção senhores 17.400 eu tenho de oferta, quem dá mais 17.400 eu tenho A oferta, partes elétricas danificadas 17.400 eu tenho de oferta por enquanto, não mais 17.400 Dou-lhe uma, 17.400 eu tenho de oferta por enquanto 17.400 eu tenho e vou vender Dou-lhe duas e 17.400 É venda, lote número 7 foi retirado o leilão Lote 8, Onyx 1.0123G Tá na tela, tá aí 22.000 reais a oferta por enquanto, quem dá mais 22.000 a oferta Quem dá mais que 22.000 eu tenho direto de Biporã, Paraná Do ladinho de Londrina 22.200 eu tenho de oferta 22.000 a oferta por enquanto, não mais 22.000 a oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender E quatro, 22.400 eu tenho e vou vender e seis também 22.600 eu tenho de oferta Dou-lhe uma, 22.600 eu tenho de oferta Dou-lhe uma, 22.600 eu tenho de oferta E se não mais de oito, 23.000, dou-lhe uma 23.200 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender e quatro 23.400, dou-lhe uma 23.600 eu tenho de oferta 23.600, uma 23.600, uma 23.800 eu tenho e vou vender Dou-lhe uma, 24.000 Dou-lhe uma, 24.000 reais a oferta por enquanto E dos andos 24.200 eu tenho Dou-lhe uma 24.200 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas É vendar Lote, do lote 16 ao lote 19 É É Mitsui Sumitomo de seguros Que beleza Dona Neuza Apera o acréscimo de logística por carro De cem lotes por, cem reais por lote É logística de cem reais por lote Não, cem reais por lote Tá aí, 16 ao lote Rapaz Yaris 20 e 20 Sinistro Pequena monta Pequena monta Tá na tela, tá aí Então é pequena monta Tô esquentando as turbina, Henrique Daqui a pouco a voa 51.000 reais eu tenho por enquanto 51.000 que ainda mais 51.000 reais eu tenho por enquanto O cárter do câmbio tá amassado, tá? Pra quem não viu aí, provavelmente bateu por baixo ali também 51.000 reais eu tenho no Yaris 51.000 reais Yaris SA 2020 Pequena monta 51.000 reais eu tenho de Feira de Santana na Bahia E vou vender Dole uma 51.000 reais a oferta por enquanto Pequena monta E se Dole uma 51.000 reais eu tenho em cima Mas eu vou vender Dole duas E 51.000 reais E ninguém mais Vendido Lote número 18 Ebregão Toyota Etius Sedan Etius Automático 1920 Sinistro Média monta É de alagamento Submarino Olha aqui filé Meu amigo Em leilão Tá funcionando meu Dá uma ré no automóvel pra gente ver Está engatando a ré Ó Vai pra trás Vai pra frente Aprova os pneus direitinho Dá uma ré E vem Dá uma rézona E vem Socando o pau e freia Olha isso aí Ó Etius Sedan Automático 1920 Só com o pau na violinha De alagamento Ó Ó Eita Tá bom de pegar Eita Tá bom Aí sim 39.500 Eu tenho 40.000 40.000 reais Mais oferta por enquanto 40.000 Etius Sedan X Plus Automático 1920 41.000 reais Eu tenho por enquanto Ameixa de carinha Literalmente você tem que remar Nesse carro Então E 542 42 Eu tenho por enquanto 42 E quem ainda mais 42.000 reais A oferta por enquanto 42 42 eu tenho Etius Sedan X Plus Automático 1920 42 Cadê o Mazagão 42 eu tenho por enquanto 42 42 eu tenho Etius E tô pegando o lance Condicional Do Luma 42.000 reais A oferta Ô Henrique Oi Esse pessoal Da Mitsui É muito Gente Vida Né Por que Tá liberado Autorizou 42 42 Eu vou vender Se autorizou Leandro 42.000 reais Eu tenho E 500 Do Luma 42.000 reais 43.000 Do Luma 43.000 reais Espírito Santo Espírito Santo Do Luma 43.000 44.000 Do Luma 44.000 reais Eu tenho Vou vender Etius Sedan 1920 44.000 reais Do Luma É um lote 18 E 44.000 E um Eu Vendido Lote Número 29 Siena Faire 2004 5 Ele Lão 6.200 A oferta E 4 6.4 Eu tenho De oferta Por enquanto Quem dá mais 6.4 Eu tenho Por enquanto 6.400 Direto De Hortoândia 6.4 Eu tenho De oferta 6.4 6.4 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 6.600 Eu tenho De oferta E se não mais Eu vou vender Dole uma 6.6 Eu tenho De oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 6.008 Eu tenho E vou vender Dole uma 6.800 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 6.800 É venda Tá aí o 133, Zolotti Kawasaki Z420 Sinistro Pequena onda Aqui nós é gatão Que gatão, rapaz Você tá mais pra gatoso O que é gatoso, Maurício? Gato idoso 14 mil reais Eu tenho 14 e 100 14 e 100 eu tenho por enquanto Na Z420 14 e 200 eu tenho por enquanto Pequena monta E 300, 14 e 3 e 4 14 e 400 eu tenho de Joinville e Santa Catarina 14 e 400 eu tenho por enquanto E 500 é o pica-pau E 6 e 7, 14 e 7 eu tenho Gemotos 14 e 700 eu tenho por enquanto Quem dá mais? 133 Zolotti Kawasaki Z420 Sinistro Pequena monta 14 e 700 eu tenho por enquanto 14 e 7 14 e 7 eu tenho mesmo Autorizou o vendo Doni uma 14 e 7 eu vou vender 14 e 700 eu tenho Tá indo pra Santa Catarina E 8 e 9 também 15 mil Doni uma 15 mil reais Oferta por enquanto 15 e 15 mil 15 e 15 mil Eu tenho e vou vender E 100 Doni uma 15 e 100 é de Minas Gerais Oferta e 200 Doni uma 15 e 200 eu tenho por enquanto 15 e 2 Oferta 15 mil e 200 e 3 Doni uma É o Zezinho de Sorocaba E 4 Doni uma 15 e 400 eu tenho por enquanto Gemotos 15 e 4 eu vou vender Doni duas 15 mil e 400 reais E 500 Doni uma Zezinho de Sorocaba E 6 e 7 Doni uma 15 e 700 eu tenho Cadê o Cocos 15 e 7 eu tenho e vou vender Doni duas Gemotos 15 mil e 700 reais Vendido Lote número 137 Empregão Etios Hatback XLS Automático Sinistro Pequena monta 29 mil e 500 reais Eu tenho 30 mil 30 mil Só japonês de São Paulo Mandando oferta 30 mil e 500 é do Tele 30 mil e 500 eu tenho por enquanto 30 mil e 500 e que ainda mais E um 31 mil reais eu tenho por enquanto 31 mil 31 mil reais eu tenho por enquanto Do Etios 16 e 17 31 mil reais eu tenho por enquanto Só japonês Pequena monta Pequena monta 30 mil eu tenho Autorizou o vendo Doni uma 31 mil reais eu tenho por enquanto 31 mil E se não mais eu vou vender Doni duas E 500 Doni uma 31 e 500 eu tenho por enquanto 31 e 500 é oferta De dois 32 Uma 32 mil reais eu tenho por enquanto 32 é oferta do Só Japonês Só Japonês E vou vender Doni duas É o lote 137 32 mil E um Vendido Alta Música